Yeeey! Sejam bem-vindos a mais um Tags BDA! Edição 179! Essa última segunda-feira foi histórica, família, vocês não têm ideia. Record de público presente no local. Record de live. Mais de 50 mil pessoas simultaneamente nos assistindo, tá? Record de hashtag no Twitter, tá? Terceiro lugar no Brasil. Então, galera, essa é a edição 179, foi histórica. Vamos começar falando sobre ela e vamos também levar o nosso amigo Zuluzão até lá, tá? Ele que também batalhou nessa edição e representou, perdendo a semifinal. Ele fez uma entrevista bolada com o nosso público nessa última segunda, que vocês vão gostar demais, certo? E lembrando, galera, vamos reagir também aos comentários aqui no Tags BDA. Lembrando, a importância de você comentar nesse quadro é porque no próximo quadro a gente vai comentar e reagir a esses comentários, tá ligado, mano? Que vocês fizeram. Então, galera, sejam muito bem-vindos ao Tags BDA. E, galera, o tema de hoje é... A história dos gritos de guerras das batalhas. Então, família, vamos logo aqui reagir aos comentários que vocês fizeram na semana passada no nosso quadro. Eu quero ver o que tem de bom aí. Nosso diretor separou aí. E vamos pra cima, vamos pra cima. É, então bora, família! Vamos reagir a esses comentários especiais. Vi aqui que tem uma pá de comentário legal. Vamos reagir aqui e comentar com vocês, certo? O Willis Schmidt disse assim, ó. Cada vez mais ganhando seguidores de todas as idades. A BDA vai conquistando mais espaço e, inclusive, tirando muitas pessoas de situações ruins. Levando para elas uma visão diferente, um incentivo. Pô, irmão. De coração mesmo, velho. Mó da hora nesse tipo de comentário, brother. A gente tá acostumado com tanto hater, velho. E pessoas vazias que não conseguem enxergar o brilho das paradas. Que esse tipo de comentário aqui, mano, é o que nós nos sentimos importantes, ligado? Que, tipo, é uma gasolina pra gente continuar nessa parada. Saca, brother? Tá ligado, Willis? Brigadão aí, brother. De verdade mesmo. Vamos lá. Olha aqui, galera. Papo com o TT. Falou o quê? Salve, BDA. Consegui converter os meus pais e meu irmão. Antigamente eles não gostavam que eu assistisse as batalhas. Mas hoje eles gostam e até assistem comigo. Cara, isso é mágico, bro. Tá entendendo, cuzão? Cara, pra mim a família aceitar que eu fazia rap. Que eu gostava disso. Que era isso que eu queria pra minha vida. Foi uma das coisas mais difíceis que eu passei até hoje, velho. Se você tá conseguindo fazer seus coroas, assiste a BDA com você, brother. Vitória, porra. Vitória pras famílias, caralho. É isso aí, mano. Traz eles aí, mano. Quando vocês puderem, mano. Que eu tô afimzão de conhecer sua família. Beleza, irmão? É nóis, papo. Com o TT. Au! Ó, que legal, família. O Richard W. fez uma pergunta pro tio Bob. Você está contente com o movimento? Tô nada. Tô nada. Você acha? Por que eu estaria? Tá maluco, bro? Se tem uma coisa que eu tô contente, mano. É com tudo que tá acontecendo no Brasil aí, velho. Nas batalhas em todos os cantos. Pegando fogo. Tá ligado, mano? A batalha da aldeia fazia parte de uma geração aí, mano. Onde a gente tá conseguindo fazer história. Reacendendo a chama aí do freestyle. Junto com outras batalhas aí, mano. De outros estados que fazem muito pela cultura também. Cara, estamos no nosso melhor momento, velho. A gente já passou tanto sufoco, mano. Mas tanto sufoco, mano. Que, velho. Isso é louco. Tem nem espaço pra reclamar de nada, mano. Tô realizado, velho. Não só eu, mano. Mas todo mundo aí que trabalha com essa parada de batalha da aldeia. Todo mundo que tá aí batalhando toda semana. Que tá aparecendo aí pela primeira vez. Que tá tendo oportunidade. É realização de vários sonhos, mano. Pessoas que assistem a gente. Que falam que a gente ajuda elas, de certa forma. no sentimento que elas carregam, velho. Isso é louco, brother. É uma missão, mano. Isso aqui, velho. Não tem como ficar triste com isso. Isso é uma bênção, tá ligado? Obrigado pela pergunta, irmão. Ô, Ricardo. Ô, cara. Os caras aqui, velho. Os caras estão enchendo a minha bola, velho. Fala, mano. Tá ligado. Eu não mereço tudo isso, cara. Ó. Comecei no apresentador da maior batalha do Brasil. Brother. Você tá falando que a maior batalha do Brasil é a aldeia, tá ligado? Isso daí, mano. É algo que você tá falando. E se nós somos os maiores pra você, irmão. De verdade, cara. Obrigado mesmo, tá ligado, irmão? Mas pra nós, assim, que trabalha com isso, mano. A questão de ser maior é uma questão de opinião mesmo, tá ligado, mano? Porque pode... Uma batalha da sua quebrada pode representar muito mais pra você do que a própria batalha da aldeia, tá ligado, mano? Então, mano, eu mesmo, mano, vim do interior, velho. Lá não tinha batalha, mano. Eu ia pra uma outra batalha, mano. Então, tipo, de outra cidade. Aquela batalha que me abrigou, que me fez aprender tudo aquilo, mano. Aquela batalha ali, velho, ela pode ser muito maior pra mim do que qualquer outra batalha que pode surgir no futuro. Então, mano, você, velho, que vem da quebrada, mano. Você que vem das suas pequenas batalhas e que quer um dia batalhar na aldeia, mano, seja muito grato, mano, e saiba valorizar, tá ligado? E fala assim, ó, a maior batalha pra mim, mano, é a batalha da minha quebrada, tá ligado, mano? A aldeia, mano, ela pode ser maior em números, mano, maior em repercussão, mas a maior batalha dentro de você, mano, é aquela que você gosta de ir naquela da sua quebrada, aquela que você gosta de batalhar, tá ligado? Esse recado é pros MCs. Mas você, mano, brigadão é de coração, tá ligado, mano? Valeu mesmo aí, ó, o Igor e o Ricardo, velho. Tamo junto, ou? É isso aí, galera! Muito obrigado de coração a todos vocês que comentaram. É muito importante a participação de vocês nos comentários do Tags BDA, porque semana que vem a gente vai reagir a esses comentários aqui, tá ligado? E, meu, sem palavras, essa sequência de comentários aí foram as melhores que eu li até hoje, assim, dentro do Tags. Obrigado mesmo, mano. A Batalha da Aldeia tá fazendo história. Nem começamos 2020 ainda. Vocês vão ver que esse ano vai ser o ano. Pode acreditar, mano. Registra aí, mano. Dá um close na minha cara, mano, ó. Esse ano é o ano. Mas enfim, brothers! Temos aí a participação especial hoje do Zulusão. Nosso querido Zulusão, mano. Esse cara é demais, velho. Ele, como entrevistador do Tags BDA, nessa última edição, 179, que tava bombando, ele fez um questionário com a galera presente. Quem é o seu MC favorito dentro da BDA? Fala comigo, Zulusão. Como que tá aí na BDA 179? Tá pegando fogo, Zulusão? Chama! 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 Salve, Bob, Zulusão na voz aí. Obrigado pelo salve. Rapaziada, nós estamos aqui na Batalha da Aldeia. Acabamos de encerrar mais uma BDA. Família foi foda. BDA, edição de trap. O bagulho foi louco. Fogo pra caralho. Que batalha monstra, na moral. E agora o bagulho é o seguinte. Nós vamos fazer a... A verdadeira pergunta pra rapaziada. É aquela pergunta que é o seguinte, tá ligado? Pra você, quem é o melhor MC da Aldeia? Pra você, quem é o melhor MC da Aldeia? Do nada? E aí, Vini, pra você, quem é o melhor MC da Aldeia? Com certeza o melhor MC da Aldeia é o Refel. Você acha que é o Refel? Sabe que ele tem uma métrica totalmente avançada. Sim. Intercaladas que ninguém entende. Eu acho, no fundo do meu coração e com pesquisas que eu fiz, na verdade, eu acho que ele é um reptiliano da Aldeia. Dizem que Kant é um reptiliano. Eu não sei. Eu não sei. Mas o Refel, eu tenho totalmente certeza. Confiamos em você, senhor, com os olhos. Você tem certeza disso? Vilo Boris. Você conhece eu? Eu conheço. Você me conhece? Os olhos Vilo Boris. Você, eu conheço. Que homem temos aqui com os olhos Vilo Boris? Eu não posso falar muito porque pode acabar com a minha reputação, mas... Ai, meu Deus. A verdade é essa. Vamos lá, vamos lá, corre, 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 corre. Chega a quebrada, satisfação, satisfação, moço. Certo, Zuluzera. Sou Zuluzão na voz, como é seu nome, irmão? Lincoln. Ele é o Lincoln, ele é o monstro. Já vi você em umas batalhas aí, irmão. Já vi as suas também. Certo, irmão, na sua opinião, quem é o melhor MC da Aldeia? Da Aldeia? É. E qual que é as opções que nós temos? Não tem nenhuma opção. Você fala quem você acha melhor. Senhor, Prodgrise, Vinícius, meu xará, Prodgrise. Ô, louco, Vinícius. Meu mano, Prodgrise, quem você acha que é o melhor MC da Aldeia? Ó, foca em mim. É o Vini e esse moleque vai surpreender ainda. Ele é o futuro. Papo reto, cachorro. Meu mano, disse que é o Vini, certo? Então vamos continuar as perguntas. Chega a meu quebrada, satisfação, Zuluzera, voz. Como é seu nome? Satisfação, Pablo. Ele é o Pablo, não o do Arrocha, mas o da Aldeia. Aí, o Pablo, na sua opinião, quem é o melhor MC da Aldeia? Mano, acho que foi de Mike, mano. Mike? Da hora, fé e boa. Você, meu quebrada, como que é seu nome, irmão? Raik. Ele é o Raik? Caraca, que nome foda, hein, mano. Na moral, pra você, quem é o melhor MC da Aldeia? Mike. É o Mike. Chega a quebrada, seu nome, irmão? Jonathan, Jonathan, pra você é o melhor MC da Aldeia? Mano, eu vou de Mike também. É o Mike, certo? Foda naquele modelão. Então vamos caçando naquele modelo. Chega, 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 chega. Salve, quebrada, Zuluzona, voz. Salve, caralho. Bom, como é seu nome? Gabriel. Gabriel, pra você, quem é o melhor MC da Aldeia? O Mike, olha, isso aqui é bravo, hein. Não, não, é um... Esse é o melhor MC da Aldeia. É um... O que você acha o melhor MC da Aldeia? Alvinha, né, caralho? Alvinha, Alvinha. Alvinha é bravo, velho. Vamos passar mais uma pessoa. Vamos procurar, vamos procurar. Cola com nós. Só que faça a quebrada, Zuluzona, voz. Como é seu nome? Dudu, mano. Ele é o Dudu. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Dudu, pra você, quem é o melhor MC da Aldeia? Ah, mano, atualmente, o Mike tá rimando muito. É o Mike, pra você, o melhor MC da Aldeia? Naquela forma, então o bagulho é o seguinte. Já vamos aqui passar pro lado. Satisfação da quebrada, Zuluzona, voz. Como é seu nome, irmão? Everton. Everton, pra você, quem é o melhor MC da Aldeia, mano? É o Mike. É o Mike? Daquele modelo. Pra você, jovem, tudo bom? Muito boa noite. Eu sou o Zuluzão. Como é seu nome? Ster. Ster, pra você, o melhor MC da Aldeia? Acho que é o Mike. É o Mike, o melhor MC da Aldeia. Ah, não, família. É mal deixar a parte. Eu só sou um repórter. Você tá rimando pra caralho também, filho. Ah, eu sou um mero repórter apenas, família. Você tá rimando pra caralho também. Ah, já pensou se não dá certo? Família, o bagulho é o seguinte. Vocês viram que ninguém falou que eu sou o melhor MC da Aldeia, né? Fazer o quê? Mas ok. O bagulho que se transcede é dessa forma. Eu sou o Zuluzão. Em mais uma BDA Entrevistas. E se você estiver gostando disso aqui, deixa seu like, comenta, fala comigo, troca uma ideia com nós. E é naquele modelão. Zuluzão na voz. E Pirituba tá na cara. Que que é isso, meu Deus do céu. Zuluzão é gente boa demais, família. Amo quando esse cara aparece aqui no Tags BDA, mano. E esse questionário, mano, foi muito interessante, velho. Porque o convidado de hoje, galera, ele tá sendo favorito aí na galera da BDA, aí na plateia, mano. Chega pra cá, mano. O cara que acabou de lançar um hit. Mike Ziii... Mata-se trap no cara! Yeah! Boom! Mata-se trap no cara? É. É trap, cara. É trap. Trap! Trap! Nossa, mano. Mas aí, parça, fala comigo, brother. Você chegou aí, seis meses sem ganhar nenhuma batalha, naquela escuridão do breu, do poço, da misericórdia, velho, pro título. É que nós que tá com você no dia a dia, você fala, caralho, mano, o cara vai ser campeão do bão dele, velho. Mano, tava desacreditado já do bagulho, hein, mano. Tá doido. Era só final, final, final. Isso aí, mano. É foda, velho. Tava puto, mano. Puto, puto. E, cara, você evoluiu muito, mano. Essa parada de... É... Artista mesmo, tá ligado? Tipo, você começou a fazer música, suas músicas começaram a dar certo, mano. Teve umas aí que bateram mais de 5 milhões. A suco de fruta bateu quanto? Tá, vai bater 10 milhões, tá? 9 milhões e 300 mil. A última música eu vi. Cara, vocês têm noção disso? Yeah! Uma música solo no canal dele que começou do zero, bater 10 milhões, mano. Isso daí, velho, pra um artista, mano, é fenomenal. E dá pra perceber. Galera, coloca imagens do Mike na primeira gravação dele no tags aí, mano. Fala comigo, se apresenta aí, cachorro, velho. Como que ele era? Novamente, novamente. Novamente, vocês têm noção, velho. Tem que fazer passar vergonha, velho. E, mano, evolução mesmo, em menos de um ano, cara. Tudo aconteceu. Hoje a gente tá aí indo pro Rio Grande do Sul, tá ligado? Fazer uma batalha histórica lá no Planeta Atlântica, um dos maiores festivais aí do Brasil e do mundo. E é isso, tudo acontecendo, mano. Qual é esse sentimento que você carrega, mano? Da música ter acontecido na sua vida? Das batalhas voltar a pegar fogo? Esse sentimento de agora, da cena atual na sua vida? Pô, mano, finalzinho do ano eu falei que, mano, minha maior meta pra esse ano era conciliar as batalhas e as músicas. Começou o ano, tipo, conseguindo, tá ligado? Quero continuar nesse ritmo bom em batalha, bom em música e que dê tudo certo, mano. Mais viagens, shows e tudo mais, mano. E mais batalha também que eu gosto de batalhar pra caralho, mano. Prosperidade, mano. É isso daí, cara. E você percebeu, mano, que a batalha não deu, velho. Tá fazendo despertar aquela chama dentro dos MCs. Assim, mano, preciso voltar a batalhar, velho. Olha o tanto de monstro que tá pra vir aí em segunda-feira, velho. Sim, mano. Batalha, tipo, tá tomando o topo do YouTube. Nós tá chegando em alta toda hora, virando assunto no Twitter. Tá chegando jogador, MC de funk. Todo mundo assistindo batalha, rapaziada. A batalha tá dominando bagulho mesmo. E é isso, mano. Vamos batalhar mesmo em cola. Sertanejão também estralando nas batalhas, caramba, velho. O Henrique Juliano deu um salve no Instagram lá na Ultimate Salão, velho. Porra, que foda, mano. Isso pra nós, velho. É revolucionário. Então, galera, hoje a gente vai reagir e vai explicar aqui pra galera, mano, o fundamento, a criação, o porquê desses gritos de guerra existirem nas batalhas. Todo mundo sabe que toda batalha tem um grito. Vem da onde? Da onde surgiu? Que porra é essa que surge do nada, mano? Que a galera vem com uns gritos engraçados, falando de menstruação, falando de... 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 de mustang, falando de um monte de coisa. Cara, é isso, velho. Vamos reagir aqui aos gritos de guerra, mano, das batalhas de rima e mostrar o porquê das coisas serem assim. Não é não, pai? Bora, bora, bora. Bora que bora. É só... É só o... É só a tribo mais pesada dos índios que incendem... Esse aí. É só os índios mais pesados da tribo que incendem... Isso é batalha! Não sei! Isso é batalha! Não sei! É só os índios mais pesados nessa tribo que incendem... Isso é batalha! Não sei! Isso é batalha! Não sei! Que geral! Muito botado, velho. Cara, esse grito de guerra você sabe dar uma vez? Você sabe, né? Mano, esse grito de guerra se eu me lembro... Que eu me lembro, tá ligado? Vocês fizeram uma reunião pra inventar novos gritos... Um grito original da batalha, não era? Aí eu do rap e o Refell chegou Pô, família, criamos um grito que era o que vocês façam aí eu só não lembro a edição que foi. Mas eu lembro desse dia aí só os índios mais pesados! E aí, mano, do rap o Refell puxou o bagulho e aí virou um grito tradicional da batalha da aldeia. Porque ela não tinha grito, cara! É, mano. Mas eu falo, mano, eu preciso de um grito de guerra, velho! Aí o do rap e o Refell, mano, foram na prontidão ali, plá! E nos dias que eles lançaram eu não tava conseguindo decorar, cara, eu fiquei, caralho, mano, que bagulho é doido, velho! Muito da hora! Aí eu falo, vai, vai, faz aí, faz aí! Cara, muito foda, velho! E aí, Refell, colo aí pra puxar o grito! Colo aí no corote, colo aí, Refell! Vem, vem, vem! Irado, mano! Esse daí foi da aldeia, mano! Isso é alzão, velho! Então, da aldeia, poucas! Nossa! O que é que você vai ver, garoto? Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, rapaziada, sei lá! Eu quero ver o monte pra dança! Eu quero ver o monte pra dança! Eu quero ver o Big Rock! Eu quero ver o Big Rock! O Big Rock! O Big Rock! O Big Rock! Ele fica tipo sem graça, cara! Mano, o Big Rock é um cara responsa das batalhas aí, um mano, ideologia, um malandro de quebrada, de origem palheleiros, mano! Uma banca de vagabundo falando que vai comer ele, velho! O Big Rock não tem que ficar como, velho! Ele fica assim, tipo assim, ó! E aí, ó! O Big Rock é muito bom, cara! O marketing que tá em cima disso, velho! Tá ligado, mano? Tá vendo muito bom esse grito, velho! Na vida dele! Mano, os caras fizeram até um lanche com o nome dele, mano! Até um lanche! Vamos comer Big Mike! Eu acho que quem pode explicar melhor a origem desse grito é o Alvinha que tá ali, ó! E aí, Alvarenga? Chega aí, Alvarenga! Chega aí, Alvarenga! Chega aí, Alvarenga! Vem explicar, ó! É o dia que você tava chapado, louco! Bebendo um chevette na batalha! Eu não gosto de ficar com esse grito, não, cara! É o Big Rock fica puto, mano! Não, mas a criação é... Pode vir aqui, irmão! Dá um salve aí, aí, moleque! Salve, Alvinha! Tava ali na janela só olhando! Rapaziada! Explica aí! Como é que surgiu o rock aqui, né? Vamos comer Big Mike, vamos! Rapaziada! Foi um bagulho meio inusitado aí! Nem eu sabia como surgiu o bagulho! Tava eu, o Michael J, em casa, tá ligado? A gente tava reagindo às bagulhas lá do Rimas Compilation! Aí tinha um vídeo lá chamada assim... Trinta cenas na batalha que ninguém percebe, tá ligado? Aí eu reagindo com o Mike lá, Tauz... Aí eu olhei assim, eu... Vamos comer Big Mike! É, eu olhei bem e falei, Mike, volta aí, velho! Aí, tipo, eu... Aí tava aí o Lucão, mano! O Lucão do meu lado, eu aqui, a Tice, e o Lucão com o copo na mão, tá ligado? Tomando um bombom de uísque... Aí ninguém gritou, só eu gritei! Tipo, quando dropou o beat, aí eu... Vamos comer Big Mike! Tá ligado? O geral ficou, caralho, velho, que senão é que tá falando, velho! Hoje em dia é o grito mais... Um dos mais clássicos da aldeia, velho! Bigão, te amo, Bigão! Você tá ligado, rapaziada? É nóis, meu coach! É isso, velho! É isso, velho! Então, inventar um grito pro Alvo, hein, Bigão? É! Vamos aí, canetar um grito pro Alvo que ele tá precisando, aí, velho! O bichão agita todas! Caraca, cuzão! Então, velho, vamos pro próximo aí, cara! E aí, vamos pro próximo aí! E só existe um... Varedão Original! Segue lá no Instagram! M.S. Oficial! E só existe um... Varedão Original! Segue lá no Instagram! M.S. Oficial! M.S. Oficial! M.S. Oficial! M.S. Oficial! M.S. Oficial! M.S. é um cara muito engraçado, você olha pra ele já dá vontade de dar risada, velho! M.S. muito sangue bom também, velho! E, pô, vem da onde? Da Quadra, velho! No Itapevi, Fundão, Zona Oeste! Fala pra nós, velho! M.S. O pior que é assim, tá ligado? A L.S. é lá da Batalha na Quadra, na Quadra foi criado o Paredão da Vibe, tá ligado? Foi uma edição pós-interestadual que colou vários MC de fora, aí a Batalha tava morrendo, então nós criou o Paredão, pá! Mas o grito mesmo foi uma edição da Batalha de Cotia, tá ligado? Que o L.S. foi fazer abertura, igual você faz na Batalha da Aldeia, só que ele, então, família, tem o Mike ali, mas não esquece lá de seguir o L.S. Oficial, tá ligado? Aí ele, ah, mas vai ter, ó, trouxeram a caixa, ô, mas não esqueçam do L.S. Oficial! Aí ele falou tanto pra seguir ele no Instagram, que aí, tipo, virou um meme na Z.O., tá ligado? Os caras, L.S. Oficial, L.S. Oficial, L.S. Oficial, L.S. Oficial... E eu acho que o Bigão criou esse grito, tá ligado? Por causa desse bagulho de L.S. Oficial, ele criou esse grito, tá ligado? Foi o próprio Bigão. Foi o Bigão que criou o do L.S. Oficial, mano. Aí emendou nesse dia aí com o Paredão também, e aí saiu esse grito aí, mano. E o L.S. ganhou um seguidor com esse grito aí, mano. Deu certo o grito, velho. Cara, é muito merchan, cara. Tipo assim, eles querem fazer um grito, aí aparece ele pulando no meio da galera e o Instagram... O pior, que no comecinho, no comecinho, tinha outro L.S. Oficial, tá ligado? E aí ele começou a ganhar seguidor por causa do L.S. Pô, louco! Tipo, o cara tava com 1.000 e foi pra 1.500, e o L.S. se fudendo. Acontece, né, mano? Mas você viu que o Insta agora tem uma parada, né? Que dá pra você negociar o nick com a pessoa, velho? Tem uma parada pra você agora. Nem isso eu sabia, velho. É uma ferramenta nova, hein, mano. Se você quiser, tipo assim, o Mike MC. Você queria esse nick no Insta e a pessoa já tá usando, você pode trocar, negociar com ela, mano. Então, galera, fique por dentro aí, hein. Um, dois, três, dois, dois... Bate-se, cara, do trap! Ei! Bate-se, cara, do trap! Ei! Bate-se, cara, do trap! Ei! Ei! Bate-se, cara, do trap! Ei! Bate-se, cara, do trap! Bate-se, cara, do trap! Ei! Ei! Cara, eu não sei a origem disso daí. Eu sei o que eu copiei. Mano... Tá aí, ó. Batalha da Torre. Batalha da Torre foi esse grito? Caralho, velho! eu achei que era em Guarulhos eu achei que era mas foi batalha da torre é batalha da torre verdade foi lá na Bahia é o que eu mais uso só que eu troquei para trap 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 eu falo trap mas o bagulho gris e grito brabo velho bagulho da mó vibe tá ligado Mata-se cara já chega quando o Black surgiu Berk surgiu Jaya naquela naqueles embates históricos da torre e foi lá nessa época tá ligado velho os cara é avançado lá da Bahia avançado no trap mano de verdade mano então galera parabéns aí mano você gritei muito foda velho mata qualquer um mano eu não sei o que eu não quero nem mandar rima ele só quer mandar um grito né mano tem um guinho né o guinho colou para vender cedo dele o Yonggi cara é um MC muito brabo da ZL velho e ele tem um bolo de pote da mãe dele como é que ele usou para divulgar geral na larica ali na aldeia mano eu chego o Yonggi com bolo de pote cinco real mano bagulho muito bom que a mãe dele faz tá ligado mano ele zera ele que faz agora porra então velho moleque tem o dom mano tá ligado ele vai mais zero o estoquezinho dele mano vai feliz para casa o dinheiro no bolso mano e é isso aí mano que da hora que ele tem orgulho do bagulho né mano orgulho de trabalhar mano ganhar dinheiro de forma digna bolo do pó bolo de pote divulga nas batalhas é isso mano tem que trampar mesmo só de soção o rougui se sabe o bolo de pó e aí o cara vem para batalha só para pegar a mina feio e cê é batalha não tem é batalha não tem esse recado aí é para os MC putão Eu sei, mano, eu tinha bolado esse grito faz tempo, aí eu falei, mano, quando eu colar na aldeia eu vou mandar Faz tempo pra caramba esse grito Faz, faz, faz Aí, ó, quando eu colar na aldeia eu vou mandar esse bagulho Aí eu comecei a mandar, e aí tipo, todo mundo, caralho, que grito genial, que foda Só que esse dia aí, não sei se você viu no vídeo, tava lotado de mina na frente, mano Esse é a edição das mina, tava todas as mina ali na frente Aí eu batalhando com o maluco, pá, vocês colocam na batalha só pra pegar mina feia O bichão pegou ataque e resposta falando, nem existe mina feia, não sei o que mais lá Botou mó viênz, eu acho que é o vulgo dele, mano, botou mó vitimismo e as mina que tava na frente Mano, esse dia eu fiquei traumatizado, eu nunca mais mandei esse grito, velho Nunca mais, velho, não existe mais mina feia, rapaziada Poxa, velho, olha aí, se eu te fazia, eu falo assim, será que ele tá feliz pra mim? A verdade é, será que isso é pra mim? É, tipo isso, lembrava Fudeu, papaziada Pro Thiago, pro Thiago, decorou pro Thiago Pro Thiago, decorou pro Thiago Pro Thiago, decorou pro Thiago Eu fiquei primeiro que você, cara, quando eu cancelar meu, velho, cara, porque o moleque não decorou, velho Não, eu decorei Eu decorei, liga-se, eu decorei pro Thiago Mano, os caras falaram segunda fase, é tu e o Thiago Eu acreditava, cara, que você não era o cara assim Pô, mano, eu tava no começo, velho, o bagulho era um evento muito importante, eu era o maior iniciante, mano Aí os caras, ah, próxima batalha, você vai cair com o Thiago O Thiago, mano, era o MC top, mano Todo mundo tinha decorado pra ele Era o top do momento, o Thiago, o Leozinho, os caras, mano Todo mundo tinha decorado pros caras, mano E aí eu decorei mesmo, mano Cheguei lá, fiquei nervoso na resposta Travei, mano O fato de eu travar na resposta Que deu o meme, tá ligado? Olha os caras, decorou o ataque E não decorou a resposta Aí, mano, isso que deu o meme, tá ligado? Aí virou uma mula lá na Z.O., mano Que os caras, mano, pra ganhar a batalha de mim era só falar Pelo menos eu não fui pra liga Z.O. e decorei pro Thiago, não sei o que, não sei o que Aí virou uma mula que eu aguentei esse bagulho uns dois anos, uns dois anos aguentando esse bagulho E, tipo, ninguém das batalhas sabia, tá ligado? Aí eu vou explorar E aí, mano, esse grito foi eu que criei, mano Por incrível que pareça, tá ligado? O cara se auto-zula, mano Brincando com os moleques, eu tava ouvindo o beat Aí o Mike, mano, zoando, tá ligado? Aí eu não sei se foi o brinquedo, filho da p*** O bigão que puxou na aldeia E aí fudeu com a minha vida, velho Tanto que essa batalha tinha 40 mil E agora tá com quase 200 mil Oh, shit Cara, coloca aí o trechinho que a galera fala Que o Mike licorou pro Thiago lá atrás Olha a cara de babyzinhos dele Aê, repara bem, eu vim pra improvisar A coisa mais radical que ele fez É tomar futebol sem agitar Agora eu explico Não bomba Não bomba Não bomba Agora, realmente, eu acredito que você decorou mesmo Mas, mano, depois desse dia eu levei uma lição, velho Eu nunca mais decorei round pronto Mano, eu tenho o trauma de decorar um ataque agora, velho Tipo Isso aí, cara É foda, mano Dá trauma de decorar a rima Depois desse trauma aí que eu tive aí, ó Sair, mano Abaladíssimo, velho Cara, mas enfim, velho Não decorar a igreja pra não acontecer isso, velho Ó Espero que vocês tenham gostado Obrigado, velho Você tá voando Fala aí, mano Do seu lançamento Terça-feira, bem melhor Saiu terça-feira, mano O meu videoclipe, mano Um trampo foda, tá ligado O bagulho, eu me emociono Cada vez que eu vejo videoclipe, tá ligado Coloquei meu pai no videoclipe Os moleque que começou comigo Os moleque que tá junto comigo Lógico que faltam alguns moleque que não conseguiam colar Mas, mano, eu amo todos vocês, tá ligado E é isso, mano Um clipe muito especial Que já tá batendo o quê? 500 mil? Meta 500 mil ainda hoje E é isso, mano Eu quero que vocês acessem muito o bagulho O bagulho tá muito foda, mano Tá tendo uma repercussão Repercussão braba É isso Sem saída Graças a Deus, mano Parabéns, velho Só hit E, mano Sigam aí, mano Mikezinho no Instagram Bob3 no Instagram, certo? Coloca aí, Colossinho Divulgai-vos, né, também Divulgai-vos E, galera De coração Espero que vocês tenham gostado, velho Esse tema foi sugerido pelo nosso irmão Colosso Nosso diretor do quadro, velho Algo inovador aí, tá ligado? Gritos de batalha, velho Nunca esperava que a gente ia ter um tema desse no tags, tá ligado? Então, galera Continuem dando temas aí Continuem comentando Pra gente conseguir Conseguir É... Continuem comentando aí Pra gente reagir toda semana nos comentários aí do tags, tá ligado? Porque a gente só vai reagir aos comentários dos tags Tá joia, mano? Zulusão, meu irmão Muito obrigado pela participação novamente aí Você representou demais nessa última edição E é isso, mano Edição de trio Vai bombar Aguardem aí, mano Tamo junto Uuuuh Pra gente skip Acredita Cê já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de gin Hoje em dia o meu cara acredita em mim Energia É...